Aposta! Beleza! Então vamos lá! Vou começar aqui. Ah, estou com o parking brake ligado. Tirei o parking brake. Vamos lá! Cara, esse é 37. Deve ser 37. 100. Dá para levantar. O guia eu não consegui configurar, galera. Botei aqui o guia. Botei de pouso, né? Cara, muito legal, hein? Esse jogo, galera, ele não é um... Devia ser mais barato, cara. Ele custa 120 reais, eu acho. Tá na China. Dá uma boa imersão. Mas... Assim... Cara, não dá para competir com os outros, né? DCS... IRL... IRL... Vou pausar rapidinho aqui também, galera. Só para vocês verem. Não sei se eu peguei distância. Se você vier, tem uma curva muito difícil. Longa. Eu quero virar hoje com um helicóptero. Naquela ilha aí. Não passei ainda. De cima assim, cara, é muito legal, viu? Então... O gráfico, né? Se chega de baixo, você vê que é bem flat. E chapada as coisas, não tem tanto gráfico. Mas o horizonte é muito bonito. Vou botar uma volta e pousar. Vamos lá. Vamos lá... Pode colocar referência. E o aeroporto. A aeroporto é por aqui. Acho que está ali na frente. Eu estou vendo ele. Acho que estou vendo. Não peguei as coordenadas. A gente pega as coordenadas. Acho que está ali. Vou baixar o trem de pouso já. Cara, está muito sensível. Estou errando aqui. Estive errando. Estou errando, hein? Cadê a pista, cara? Ih, dancei. Não é a pista. A pista está ali, ó. Deixa eu fazer até a roda aqui. Espera não dar stall aqui no avião. Está na direção certa, tipo... Não tem distância, não. Cara, o gráfico de cima assim é muito bonito, viu? Deixa eu ver se é qualquer coisa. Vou ficar perdendo a pista de novo. Está duplicado, cara. Quase... Fiz uma besteira aqui. Olha a pista aqui, olha a pista aqui. Cara, estou judiando o avião, hein? Não liguei o flap. Até porque eu não sei onde que é, cara. Confesso. Vamos ver se eu consigo subir o nariz aqui para perder a velocidade. Muito rápido, hein? Aposei. Aposei, cara. Eu tirei do avião, eu aposei. Eu... 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 Obrigado.